O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos loja oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo diário, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou ler para você agora o que os astros têm para falar através do seu signo para você. Meu Senhor de Luz, não se esqueça que quem você ama, te ama em dobro. Vou mandar um abraço para os nossos fiéis leitores aqui. Hoje é um pouquinho grande a lista, mas vale a pena agradecer quem nos acompanha e nos prestigia. Cristiane Santos, Oliver, Carolina, o Canceriano, Aparecido Vitor, que comprou o nosso mapa astral, agradeço. Aquariana, Rayane de Assis, a Geminiana, Quebrea Menezes, A Libriana, Simone Rodrigo 120, Rejane Góes, Lierdânia Jesus Santos, Michele Santos, que também comprou o nosso mapa astral, gratidão. Luana Arruda, Maria Luisa, Ariane, a Ariana, Jane Crespa, a Escorpiana, Edilaine Fátima, a Geminiana, a Rose Leão, a Capricorniana Ana Paula, que também comprou o nosso mapa astral. A Taurina Dulce Torres, Rita Portugal e Nalva Rodrigues. Para você, minha gratidão, meu senhor de luz, bora para a leitura e que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Horóscopo Câncer, a Lua segue o baile em seu inferno astral, pede alguns cuidados com atitude impulsiva. Hoje, especialmente, a hora de lidar com dinheiro, deve tomar cuidado. A boa notícia é que, de boa com Vênus, ela destaca sua intuição e pode até ajudar você a encontrar novas maneiras de melhorar o seu faturamento. Que tal tentar algo que pode ser feito em casa? De repente, uma ideia bacana, que tinha receio de colocar em prática, pode render um dinheiro extra. O Sol também troca likes com Júpiter e envia as melhores vibrações para quem sonha em iniciar um novo romance ou anda sonhando em conhecer gente nova. Descontração é um bom papo, são segredos para se dar bem na conquista, inclusive em aplicativos de paquera. Já tem um compromisso? Nesse caso, um bom papo deve ser o jeito de acertar qualquer pendência de quebra, fortalecer os laços com a pessoa amada. Para você de Câncer, que está solteira, afinidade amorosa é com Ares, Virgem, Touro e Escorpião. Para você de Câncer, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem, que você seja feliz ao máximo, ao máximo. Que setembro seja um mês abençoado para você, cheio de conquistas e realizações. Fala para você mesmo, eu ser de luz. Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90. Boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. O mapa astral. O mapa astral. Tipo para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo de 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maicon aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí